Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Rafael, estou aqui no Trilhante para dar esse curso de Direito de Nacionalidade. A primeira aula é sobre o conceito de nacionalidade e a natureza desse direito de nacionalidade. Para começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa, antes de tudo, dos conceitos de Estado e de nação. O Estado é composto por quatro elementos. É o poder soberano de um povo que está situado num território com determinadas finalidades. Então são esses os quatro elementos do Estado, o povo, o território, o poder soberano e os fins. Já a nação é a subjetividade do Estado, sua perspectiva sociológica, o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes de sangue, língua, religião, cultura e ideais. Com esses conceitos de Estado e de nação em mente, a gente parte agora para o conceito de nacionalidade, que é o objeto da aula. Para chegar nesse conceito, a gente precisa do elemento humano do Estado, que é o povo. Tem que lembrar que povo não é sinônimo de população, de habitante, porque população, habitante, se refere a qualquer um que esteja morando num país, seja um nacional ou um estrangeiro. O Estado tem um território, e esse território é ocupado por uma população. Essa população que está ali é composta por pessoas que nasceram ali e pessoas que emigraram para ali. Tendo isso por base, a gente pode chegar à conclusão que os nascidos naquele lugar, em tese, tem uma base de língua, costumes e tradições mais ou menos comum com seus antepassados, formando uma nação. Essas pessoas são os nacionais, os demais são estrangeiros. Então a nacionalidade, na perspectiva da sociologia, é o fato de uma pessoa pertencer a uma nação, a pertinência de uma pessoa a uma nação. Os nacionais seriam todos que nascem num certo ambiente cultural, com tradições, costumes, e geralmente língua comum, com ideais coletivos também comuns. Já para o direito, a nacionalidade é um vínculo entre a pessoa e o Estado, um vínculo de natureza político-jurídica, que faz com que essa pessoa passe a ser componente da dimensão pessoal do Estado. Para complementar esse conceito, a gente também tem que deixar bem claro que nacionalidade é diferente de cidadania. De acordo com a nossa Constituição Federal de 88, o nacional é o brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, todo aquele que se vincula ao território brasileiro, seja por nascimento, seja por naturalização. Cidadão é um negócio mais restrito, é o nacional que está em pleno gozo do direito político. Ficam sendo, então, três situações possíveis para a pessoa que está no território de um país. O nacional, ou seja, o vinculado a determinado território, seja por nascimento ou naturalização. O cidadão, que é o nacional que está em gozo dos direitos políticos. E o estrangeiro, cada uma delas em condições jurídicas diferentes. Agora que já ficou claro o que é nacionalidade, tanto na perspectiva jurídica quanto na sociológica, a gente também tem que explicar qual é a natureza desse direito de nacionalidade. Cada Estado pode decidir livremente quais são seus nacionais. E essa matéria sempre vai ter uma natureza constitucional, mesmo que seja tratada por lei ordinária. Ela vai ser materialmente constitucional. De qualquer modo, por ser ligada à organização do Estado, o direito de nacionalidade também vai ter sempre natureza pública. No Brasil, além de ser materialmente constitucional, como é em qualquer ordenamento jurídico, também é formalmente constitucional. Está inserido no capítulo 3 do título 2 da nossa Constituição de 88. Essa foi a nossa primeira aula sobre os direitos de nacionalidade. Eu agradeço pela atenção e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto